Fala aí galera, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais vídeos, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações E hoje meus amigos, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje estou trazendo pra vocês aqui no canal um joguinho de terror que eu trouxe quando lançou, né, que é The Curse of Emily Que a gente não conseguiu zerar, né, e ao longo do tempo foi vindo novos jogos e eu larguei mão Vi um vídeo e falei, vou trazer, e tá aqui mano, hoje eu vou jogar com vocês, tentar lembrar e prometo, esse não será o último vídeo desse jogo não A gente vai zerar ele, se eu não muito me engano a gente tem um vídeo zerando ele no modo fantasma, né, mas bora mano, só bora Eu só sei que esse jogo foi um FDP que me deu muito medo de eu jogar, mano, pelo seguinte fato que essa mulher anda no teto, velho Quem anda no teto, mano? Quem que anda no teto? Vamos jogar no modo normal mesmo, né, normalzera, bora mano, só bora velho Será que saiu o idioma BR? Eu não sei, não sei nem se tinha saído na época Tá, faz alguns dias, tá, ok, isso aqui a gente já sabe também, né, eu não vou precisar ler de novo Tá, eu sei que a gente tem que fazer o ritual, o ritueiton, né, a gente tem que fazer o cleiton, beleza Ok, vamos quebrar a ginela, vamos quebrar a ginela Tá, acho que posso quebrar esta janela, né Eu não lembro se tinha idioma brasileiro, tinha na época, velho, eu não lembro, realmente Tá, eu sei que a gente precisa de alguma coisa que tá aqui fora, né, mano, eu... Ok Já, já, já achei já, o bagulho já tá, tá piscando aqui já, ó Caramba Tá, neve parece que não é neve Tá bom, ok É o pé de coelho que a gente vai usar pro ritual, né, mano Eu lembro, cara, eu lembro Eu lembro mentira, mano, que eu vi o vídeo, então eu lembro, é claro, né Ok, vamos pegar já o pezinho de coelho Eu lembro que eu joguei em espanhol, né, se eu não me engano, mano E agora? Ok, dá pra... Não quer pegar Nossa, mano, brincadeira isso com a minha cara, né Quer ver que a munhezinha vai sair aqui fora? Nossa, não vai Ó, não quer ir Nossa, a munhezinha vai sair aqui fora, vai matar nós Se não pegar a munhezinha vai... Boa Não, não quer ir Boa Caramba, isso aqui parece um pé de gato, não parece pé de coelho É pé do que na realidade, velho? É pé de coelho ou pé de gato? E agora? E agora que eu não me lembro Tá, a gente precisa deixar aqui Como que eu... Tá Dropei o item Será que a munhezinha vem aqui? Cara, e... Ok Eu sei que a gente morria muito Porque... Meu Deus Vou morrer de novo Ok, gostei que a gente nasce aqui dentro já, né A gente não nasce mais lá fora, né, mano Ok Ok Não, não, please Não Ai meu Deus do céu Sério isso? Não, tá normal Tá, beleza De boa Ok Como eu iria dizendo, né Eu sei que a gente morria muito Porque a gente só ficava, né Naquela parte da casa ali Eu já pensei que tinha bugado E a gente não vinha explorar aqui Tem coisa aqui dentro Tem coisa aqui dentro Cara, eu não consegui ler, velho Eu li errado ali Que eu sei que eu li errado, mano A luz de sangue, velho Tá, eu preciso ver onde que a munhezinha tá, velho Eu tô com medo, velho Ela é muito esperta Ela anda no teto Quem que anda no teto, mano? Quem que anda no teto? Meu Deus Tá Jump Pular Deixa o jogo em brasileiro, velho Tá aqui que eu tenho que... Tá Tem que encontrar Tem que encontrar É... Um garra E pegar um... Uma mecha de cabelo Pra fazer o ritual, eu acho, né Ok O que a gente tem que pegar? Uma garra? O que que é garra, cara? Não sei Tem alguma coisa brilhando aqui O que que é? Opa, beleza Isso aqui a gente vai usar também, né Eu não sei se a gente usa o pé de cabra Pra mais alguma coisa, mano Ok Ok Vamos ver se não tem mais nada pra cá, mano Tá Não vou me esconder, né Não sou... Não sou noob Meu Deus Tá Ok Cara, eu não tô com medo, velho Eu realmente não tô com medo Aparentemente a mulher não vem aqui Eu acho Porque até agora ela não veio, né Então Caramba O jogo é muito... Opa Nossa Eu preciso muito catar uma arma, velho Vou assaltar Nossa, geladeira mais vazia, mano Por isso que a mulher tá andando no teto Não Não Senhor Caramba, velho A mulher tá aqui, né Ela vai sair, não vai? Ela vai sair, não vai? Meu Deus Eu fui falar que a mulher anda no teto A mulher é aranha Come... Ela come mosquito, né Porque não tem nada dentro da geladeira dela, velho Tá Isso daqui não me deixa mais com medo, velho Eu lembro que quando eu comecei a jogar isso aqui, velho Eu me arrepiava todo, mano Eu me arrepiava todo A gente tem que ir, mas eu não sei o que... Não sei onde que a gente tem que ir, mano A parte mais difícil é catar a mecha de cabelo, velho Só isso Só isso Catar a mecha de cabelo A mulherzinha não precisa saber que a gente tá aqui, né Eita, porra Tá, e o alicate? O alicate tá onde? Meu Deus, bugou Meu Deus, bugou E o alicate? Não! A mulher arasteja! A mulher arasteja! A mulher arasteja no chão! Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora A mulher arasteja Meu Deus, a mulher arasteja no chão Ai, meu Deus, eu tô todo arrepiado, cara Juro pra vocês Meu Deus, ela tá na minha cola, não parou Parou Meu Deus, eu vou morrer muito Ai, ela tá aqui atrás de mim Minha Nossa Senhora, gente Que que é isso? Puta que pariu, cara Deu uma fuga Deu uma fuga Boa Deu uma fuga Anda na parede aí que você não vê atrás Ela pulou a janela É ladrona Tá, eu não lembro a história do jogo, cara Eu realmente não lembro a história Ela tá andando lá no teto lá, vocês viram? Vocês viram uma mulherzinha? Então Cara, não tem como a gente passar, velho O ruim não é ela vir pelo teto, mano O ruim é que ela tá em todo lugar Caramba Cabeça de coiote Caralho, porra Vamos indo, mano Caramba, ela tá aqui, né? Ela vai me matar Qual que é a chance dela não me matar? Qual que é a chance? Não sei Uma de mil Até pra mim abrir Essas portas aqui Tá me dando medo Quem que vai ler carta? Quem que vai ler carta? Com uma desgraçada Eu morri debaixo da mesa, velho Isso aqui é um roubo Tá bom? Isso aqui é um roubo Ou empresa que fez esse jogo Porque você morreu debaixo da mesa E eu preciso achar Cara, não tem como, mano É muito difícil esse jogo, velho Mas nenhum Nenhum jogo consegue deter o riozinho Se você confia Boa Pega isso aqui Meu Deus, cara Mas, nossa Agora não tá tão roubado Antes ficava, né? Tá, eu só preciso lembrar O que que eu tinha que fazer, né? Tá, isso aqui eu me lembro Que eu tinha que colocar em algum lugar Eu só vou aí clicando Porque eu não lembro Eu realmente não lembro Eu só vou clicando, né? Só vou clicando Tá, não é aqui Aqui é a peça de roupa Aqui é um pedaço de foto Vou fazer macumba Né? Não é um ritual Macumba, cara Macumba O que que precisa de foto, velho? Pé de macaco? Aqui, pé de coelho Ok Tá O que que é isso? Ok Tá, parte de uma arma Ok, já vou montar Já vou dar um... Depois que a gente conseguir a arma Essa mulher tá ferrada comigo Só vou ver se não dá pra pegar mais nada, velho Porque vai que dá, né? Vai que ter Tá, ok Eu tô... Eu tô... Opa Eu tô sussa Tranquilo Tá, coloca aqui o medalhão de Emily O medalhão dela, velho Vou colocar aqui o medalhão dela, mano Ok, então, né? Ok, eu não vi se tinha mais coisas pra cá, né? Vou colocar o medalhão dela, mano Pra quê? Poxa, vai tomar no rabo, mano Sério Que esculacho A mulher já tá atrás de mim, não, tá? Tá Não, voltou pra dentro A miranha vai subir na parede Meu Deus, velho Isso aqui é um roubo, mano Roubo com os adolescentes Jesus Olha lá, olha lá, olha lá Tá, eu não sei Eu vou tentar subir, velho Eu vou tentar subir, mas eu vou morrer Vocês acham que eu vou morrer? Pode falar Pode ser sincero Vocês acham que eu vou morrer? Eu não acho não, mano Eu tenho certeza que eu vou morrer Porque esse jogo, velho É uma pilantragem do cacete contra você, mano Porque, cara A mulher, ela anda no teto A mulher, ela anda no chão Só falta a mulher voar, velho Vocês não concordam? Eu concordo Só falta a mulher voar Tá, o que a gente precisa agora? A gente já abriu lá a cabine lá, né? Pra gente fazer o Rituation Ok Cara, eu vou trazer mais vídeos, mano Eu vou trazer mais vídeos Porque eu tô gostando do jogo O jogo tá me satisfazendo Puta que pariu Tô brincando Tô brincando Tô brin... Eu não sei se a mulher vem aqui, então Cautelaço, né? Caramba, velho Não tem como A mulher é muito esperta, velho O jogo tá me satisfazendo E eu tô gostando de trazer Eu vou trazer, velho Se bem que a gente deveria ter zerado ele Quando ele lançou, né? Agora não faz mais sentido A gente conseguir zerar ele, não Minha tropa Falar sincero pra vocês Ô, meteu Puxa, entendi Como que ela nos mata tão rápido Tá, que eu não sei se tinha as coisas, mano Ela tá lá em cima Ô, minhezinha, chata Ô, meu Deus Misericórdia Não larga o celular Não larga o celular Quantas vezes a gente tem, mano? Eu não sei, velho Tá Eu não lembro Tá, dia 4 Vai ter 5 dias, né? Certeza É Gweny É Gweny Copiou Gweny Ah, para Vai, mãe Ela me pegou dentro da casa Ela me pegou dentro da casa Vocês viram que ela me pegou dentro da casa Eu tô todo arrepiado, cara Olha aqui, velho Mano, esse jogo me dá arrepio, velho Dia 5 Quantos dias a gente tem, mano? Eu só não espero que a gente tenha 5 dias Eu odeio o jogo que tem dia, velho Tá, deixa eu sair daqui que eu vou morrer Meu Deus, gente A gente precisa ir lá, mano A gente precisa ir lá, ok Ai, gente Eu tô todo arrepiado, velho É sério Eu tô todo arrepiado, mano Que jogo chato A mulher vem até ali, velho Ah, não Meu Deus Tem coisa aqui Tá, é bala, mano A gente não conseguiu nem a... Nossa, mano A gente precisa da arma, velho Mas a gente precisa da mulher viva também, né? A mulher vem no chão Jesus amado Ah lá Agora nem assustei também A mulher vem no chão, velho Tá, eu não quero obter vida extra, não Vai Ok Ok, né, meus amigos Ok A gente morreu Falecemos, né? Ou fomos mandados embora da casa da mulher Mulherzinha, né? Ok Mano, eu gostei Tá? Eu sempre gostei desse jogo Esse jogo aqui é os que mais me dão medo Tá? Sem ser irônico, mano Esse jogo aqui é os que me dão mais medo E eu tô com uma proposta de zerar ele, tá? Mas se você não gostar, cara Sai do vídeo Eu não tô nem aí se você não assistia Eu só sei que eu vou trazer E eu tô gostando de trazer E é isso, mano Falou Tchau 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 Tchau